Juro alto faz inadimplência aumentar. O alerta de aumento da inadimplência acendeu nas financeiras do país em junho. Os atrasos acima de 90 dias nos pagamentos subiram 4,5% ante o mesmo período do ano passado. Diante disso, as empresas estão lançando campanhas de renegociação de dívidas que estavam atrasadas. Normalmente, essas iniciativas, como esta, ocorrem no final do ano, quando os consumidores recebem o 13º salário. Mais antecipação visa evitar problemas adiante. Os dados divulgados pelo Banco Central confirmaram que a inadimplência no país subiu pelo quarto mês consecutivo. O percentual de dívidas atrasadas do consumidor ficou em 6,4%. A previsão de especialistas é de novas altas no calote. O setor bancário é o último estágio da inadimplência, que começa com atraso de outras contas e depois chega nos bancos. Existe uma previsão de que os calotes subirão até outubro, apesar da taxa de inadimplência estar crescendo bastante acima da média histórica, que é algo em torno de 7%. O calote está relacionado à alta da inflação, que reduziu o poder de compra dos salários e levou muitas famílias a não honrar os seus pagamentos. O remédio dado pelo Banco Central à escalada de preços, com certeza, é a elevação das taxas de juros. Isso agrava a situação ao encarecer as prestações. A recente desaceleração dos preços e a perspectiva de aumento da renda e do emprego devem reverter este cenário. Embora os dados não sejam considerados alarmantes por especialistas, eles alertam para a piora da qualidade do endividamento. Boa parte dos empréstimos, algo em torno de 40%, se dá via cheque especial e cartão. A taxa cobrada no cheque especial bateu o nível mais elevado em mais de 10 anos, 185,4% ao ano. Em outras linhas de crédito ao consumidor, essa taxa média é de 46,8%. Vamos agora dar uma olhada na nossa figura, que trata do índice de inadimplência por setor. Olhando aqui então a nossa figura, nós observamos que do total de inadimplência, o cartão de crédito é que tem uma maior taxa, uma taxa em torno de 26,2%. Na sequência, nós temos uma inadimplência em aquisição de outros bens, como a taxa de 12,7%, o cheque especial, que a inadimplência está em torno de 9%, o crédito pessoal com 4,6% e a aquisição de veículos, que é o setor onde existe o menor índice de inadimplência, algo em torno de 3,6%. Termina aqui o nosso primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri